Pegando nas palavras da Celeste, e porque li há pouco tempo, há poucas horas, um pequeno texto, uma citação na revista Visão, eu diria que as pessoas se juntam de forma inorgânica e estão prontas para tudo, mas geralmente não têm uma estratégia. Mas nós temos uma estratégia e parece-me que aquilo que está a acontecer é que as pessoas se juntam na mesma, estão prontas para tudo, mas de uma forma orgânica. E estamos a preparar, para mim, o melhor dos três festivais fólio. Este é o melhor porque temos grandes autores, temos grandes músicos, temos grandes parceiros, os mesmos de sempre, e muitos outros que se juntaram a nós, todos eles com uma grande vontade de ou trazerem programa, ou trazerem apoio financeiro, ou trazerem qualquer outro tipo de apoio. E é com base nesta rede que nós fomos construindo, que se juntaram tantas vontades, tantas instituições, tantas pessoas, para transformar este fólio, e o seguinte, num grande acontecimento literário em Portugal. Aquilo que está já certo, que está confirmado e que vocês têm no vosso documento, é apenas uma parte daquilo que nós vamos ter. Ainda há bocadinho tivemos aqui a confirmação, através de Cervantes, mais uma figura muito importante, que é o César António Molina, que também vai chegar, do Brasil, e o Boné também, e o Boné também, que é o diretor internacional do Instituto de Cervantes e um grande conhecedor e amigo de Portugal. O que nós, que já temos confirmado cá, e o que vamos conseguir fazer ainda acrescentar a este programa, é que me levam a pensar que este fólio é mesmo, segue o tema, vai ser um fólio revolucionário. E ele é revolucionário por estas razões todas que vos disse, e também porque temos conseguido utilizar bem os recursos que temos disponíveis. Os editores também estão a colaborar de uma outra maneira, muito mais participativa, muito mais ativa, na realização deste festival, que é um festival literário. Obrigado. Obrigado.